Noticiário Regional com António Macedo Ferreira. Mais de 75.500 viaturas foram fiscalizadas pela Polícia de Forança Pública na Madeira no âmbito da Operação Páscoa em Casa, que decorreu entre os dias 9 e 13 de abril. Nesta ação que aconteceu, na sequência da prorrogação do estado de emergência e inclui a limitação de circulação entre municípios, foram detidos dois condutores. Isabel Freitas Vigueira. Duas detenções e 2.596 viaturas receberam a ordem da PSP para regressar a casa. O balanço da Operação Páscoa Fica em Casa, que decorreu entre os dias 9 e 13 de abril, foi apresentado em comunicado pela Polícia de Segurança Pública. Uma detenção por incumprimento ao confinamento obrigatório e outra por condução com veículo apreendido. Durante este período foram realizadas 535 operações de fiscalização e sensibilização, abrangendo 10.651 cidadãos. No âmbito desta operação foram fiscalizadas um total de 75.500 viaturas. Uma operação que segundo refere a PSP em comunicado, decorreu dentro da normalidade, salientando que na generalidade os condutores que se faziam deslocar entre os diversos conselhos apresentavam justificação plausível para o efeito, sendo que os cerca de 3% de condutores que não apresentaram documentação para tais deslocações regressaram aos conselhos de residência de forma voluntária, não havendo necessidade da tomada de medidas coercivas por parte da Polícia. Durante cinco dias esteve em vigor a proibição de circulação entre os conselhos em todo o país, uma operação denominada Páscoa em Casa, que foi fiscalizada pela PSP na Madeira e que envolveu por dia uma média de 290 polícias e 87 viaturas. Um trabalho que merece o reconhecimento do representante da República para a Madeira. Irnão Barreto visita esta tarde o Comando Regional da PSP. O Serviço Regional de Sérgio vai criar a linha Idoso e apela às famílias para manterem os mais velhos nos domicílios, assegurando apoio domiciliário clínico após a alta. No comunicado do César Rame, pode ler-se que os serviços não podem manter as altas problemáticas em camas hospitalares, nem no Serviço de Urgência do Hospital Nélio Mendonça, no Funchal, o que acarreta riscos acrescidos devido à Covid-19, tanto para os autentos como para os profissionais. O Serviço Regional de Sérgio adianta que vai assegurar o apoio domiciliário médico após a alta clínica, tendo para o efeito criado uma linha de apoio específico, a linha Idoso, disponível através do número 969-320-822. 969-320-822. O César Rame explica que os cuidados de enfermagem necessários também estão assegurados e que, em articulação com a Cruz Vermelha portuguesa, se necessário for, e de acordo com as necessidades económicas, vai ser ativado o apoio do Banco de Ajudas Técnicas, com empréstimo de diverso material. E começa hoje o inquérito epidemiológico à população dos lares na região. Com esta medida, o IASUD pretende obter dados que caracterizem o impacto do coronavírus nos mais velhos. O secretário da Saúde, Pedro Ramos, realça o facto de não ter havido nenhum caso positivo de Covid, pelo menos detetado até agora, nos lares da região. De facto, não tivemos ainda dentro desses casos respeitos da região nenhum utente dessas unidades. E, a partir da manhã, vamos começar, de facto, com o controle de temperatura e o registro epidemiológico redesenhado, o inquérito epidemiológico, no sentido de testar também aqueles que tiverem patologia respiratória, que são mais propícios para ter este tipo de infecção, ou então aqueles que evidenciem algum grau de suspeição. E esses, sim, esses vamos usar os nossos testes para saber se, de facto, existe alguma situação. Um trabalho que começa a ser feito nos lares da Madeira. E, na região, foram restados mais dois casos de infecção por Covid-19 e, levando para 53, o número de casos positivos. O anúncio foi feito pela vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde, Bruna Gouveia. O primeiro caso de um doente na faixa etária dos 50 a 59 anos, com residência no Conselho de Santa Cruz, um imigrante que regressou à região autónoma da Madeira a partir do Reino Unido, no dia 19 de março. Ao 14º dia em que terminaria o isolamento, apresentou sintomas e foi feito o teste e foi positivo. O caso seguinte trata-se de um doente na faixa etária dos 20 a 29 anos, com residência no Conselho de Câmara de Lobos. Regressou à região autónoma da Madeira a 31 de março, proveniente de Moçambique. E, antecipando o 14º dia de isolamento, fez rastreio no dia de ontem, que foi positivo. Tratam-se, então, de dois casos que estiveram em quarentena obrigatória, foram acompanhados e foram testados antes da finalização deste perigo de isolamento. Estes dois novos casos cumpriram e continuam a cumprir isolamento no domicílio e no Hotel Vila Gavlé, em Santa Cruz, com acompanhamento das autoridades de saúde dos respectivos municípios. Dos 53 casos identificados na região, apenas 51 são ativos, porque dois, entretanto, foram considerados recuperados. A vice-presidente do IASUD, Bruna Gouveia, referiu ainda que o doente que se encontra nos cuidados intensivos da unidade para a Covid-19 no Hospital Nelio Mendonça, mantém-se estável, estando os restantes doentes positivos nos domicílios ou nas unidades hoteleiras designadas. Bruna Gouveia revelou ainda que o Serviço Regional de Saúde já realizou 1.131 testes à Covid-19, que estão em vigilância ativa, 242 pessoas e 262 pessoas em vigilância passiva. A linha SRS24 recebeu 59 chamadas no dia de ontem, apresentando um total cumulativo de 5.704 chamadas desde 27 de janeiro. Mesmo antes de serem entregues as máscaras, o Governo Regional lançou na página da internet e nas redes sociais um vídeo com instruções de como fazer a própria máscara. Faça a sua própria máscara e tome nota das seguintes indicações. Corte duas peças de tecido 100% alcodão reutilizável no tamanho 20x15. Corte dois elásticos com 20 cm. Dê um nó em cada uma das extremidades e deixe um espaço de 15 cm entre os dois nós. Junte as duas peças, faça a costura e prenda os elásticos em cada uma das pontas, deixando uma abertura para colocar um filtro, se assim o desejar. Passa ferro, faça quatro pregas e volte a costurar. Se quiser usar um filtro, por exemplo, em TNT, de utilização única, pode adquiri-lo nas farmácias. Corte o filtro no tamanho de 9x18 e coloque no interior da máscara. Seja responsável. Use máscara e mantenha o distanciamento social. Proteja-se. A si e aos outros. Instruções de como fazer uma máscara de proteção contra o coronavírus num vídeo publicado na página do Governo Regional na internet e também nas redes sociais. Em breve vai ser necessário usar este tipo de equipamento quando sairmos à rua. As máscaras começam a ser distribuídas esta quinta-feira. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira pede que não se aumente os salários dos políticos. Numa carta enviada ao Primeiro-Ministro, José Manuel Rodrigues defende a revisão do decreto-lei que atualiza o valor das remunerações da administração pública, mas na atual conjuntura pede que o aumento de 0,3% não chegue aos políticos. Na situação em que atravessamos de catástrofe económica e social com recessão no produto interno bruto, com encerramento de empresas no setor privado, com dispensa de trabalhadores, com despedimentos, com perda de rendimentos por parte das famílias, não faz sentido que os políticos venham a se aumentar, se bem que numa parcela reduzida. É evidente que esta decisão foi tomada quando a pandemia ainda estava a começar e não se sabia a dimensão que isto ia atingir. Mas a verdade é que vai ter efeitos devastadores no tecido empresarial e no tecido social. E, portanto, a carta vai no sentido de solicitar ao Sr. Primeiro-Ministro que se insire neste decreto-lei um artigo em que se exclui os titulares de cargos políticos deste aumento de 0,3%. Não se trata de populismo, trata-se de realismo e de bom senso, porque não é aceitável neste momento uma decisão deste género. O Sr. Manuel Rodrigues considera que na situação atual de catástrofe económica e social, com encerramento de empresas e dispensa de trabalhadores, não faz sentido aumentar os salários dos políticos. A Capitania do Porto do Funchal mantém em vigor um aviso de agitação marítima forte para o Mar da Madeira, aconselhando a permanência das embarcações nos portos de abrigo. A informação da Autoridade Marítima tem por base as previsões do IPMA, do Instituto Português de Mar e da Atmosfera, prevendo-se que na costa norte da Madeira as ondas atinjam os 4,5 metros de altura, sendo de 3 metros na parte sul da ilha. O IPMA emitiu também um aviso amarelo para vento, com rajadas para a costa sul até 75 km por hora e zonas montanhosas da Madeira. O vento pode atingir os 100 km por hora. Foi a Informação Regional com o jornalista António Macedo Ferreira. A próxima edição do Noticiário Regional passa na TSEF às 4h30. Toda a informação em www.dnoticias.pt